Música Jonas é a comerciante e tem um capital de 8 mil a ser empregado. Então já vou anotar essa informação. Capital é 8 mil. Escolheu uma aplicação na qual o rendimento é feito a juros simples. Este é o regime. E a taxa de juros é de 3% ao mês. A taxa é o I. Está aqui, 3% ao mês. Se Jonas deixar seu capital investido pelo período de 2 anos, então meu tempo são 2 anos, o montante obtido será D. Então observe que eu quero saber o valor do montante e aqui eu tenho as opções. É claro que eu posso aplicar a fórmula do montante para chegar ao montante no regime de juros simples. Só que os alunos costumam ter dificuldade. Então essa daqui eu vou resolver de duas formas. Com e sem a fórmula do montante, tá bom? Na primeira eu vou aplicar a fórmula do montante para que o aluno observe a dificuldade que é aplicar essa fórmula, uma vez que eu posso ter o cálculo com valores decimais. Então vamos lá, pessoal. A fórmula diz o seguinte. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes T, sendo I a taxa na forma unitária, ou seja, dividida por 100. O meu capital é de 8 mil. A minha taxa é de 3% ao mês, tá bom? 3 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,03. Então eu tenho 0,03 ao mês. Então vai ser 1,1 mais 0,03 vezes o tempo. Não posso botar 2 porque são 2 anos e a minha taxa é mensal. Então, como cada ano tem 12 meses, eu faço 2 vezes 12 e eu chego a 24 meses. Cuidado com isso aqui, tá bom? Beleza. Aí vamos lá. O montante vai ser 8 mil. Primeiro, pessoal, eu tenho que fazer o produto. Eu não posso somar primeiro, tá? Então vou ter 1 mais 0,72. Por quê? 0,03 vezes 24 é 0,72. O aluno faz 3 vezes 24 e divide por 100. Beleza? Então o montante vai ser 8 mil que multiplica 1,72, que é 1 mais 0,72. O que o aluno pode fazer aqui para quem tem dificuldade? Ele faz 8 mil vezes 172 dividido por 100. Júlio, por que tem que dividir por 100? Porque são duas casas decimais. Então eu coloco dois zeros. Corto esses dois zeros com esses dois e eu vou ter 80 vezes 172, chegando ao montante 3.760 e o gabarito é a letra C. Tá bom? Beleza. Aqui o mais difícil é o aluno decorar a fórmula e saber trabalhar o cálculo decimal. Quem não tem dificuldade de decorar a fórmula e trabalhar decimais, está tranquilo. Agora eu vou resolver da outra forma. Qual a forma? Eu encontro o valor do juro e depois acrescento ao capital definindo o montante. Vamos lá, vamos conferir. Vamos ver essa outra forma de resolver a questão. Então vamos lá. Nós temos os dados. Capital, a taxa, que é de 3% ao mês, e eu já vou deixar o tempo em meses, tá bom? São 24 meses. Vou definir o valor do juro. O juro é o capital que multiplica a taxa sobre 100, que multiplica o tempo. É o famoso sítio sobre 100. Então meu juro vai ser 8.000, que é o capital, vezes 3%, que é a minha taxa, vezes o tempo, que são 24 meses. Aqui o que eu posso fazer? Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois, e eu vou ter 80 vezes 3, vezes 24. Então o valor do meu juro vai ser 80 vezes 3, vezes 24. O que eu posso fazer? 8 vezes 3, 24. 24 vezes 24, 576. Tá aí. Eu acrescento esses zeros, chegando a 5.760 de juro. O meu montante é o capital mais o juro. Como o capital é de 8.000, e o juro é de 5.760, eu chego ao montante 13.760, é claro. É a mesma resposta, apenas de uma forma diferente.